Quando os consumidores se dirigem para as lojas, há duas opções, as vendas à vista ou a prazo. Afinal, qual é a melhor vantagem? O economista José Salve explica que sempre as pessoas devem optar pelas vendas à vista, mesmo em momentos que não há crise. Ele destaca que quanto mais você compra à vista, mais você consegue reaproveitar o dinheiro, em função de que o valor dos juros pode ser concentrado em outros produtos. Confira essa matéria na edição da Folha do Mate, de 2 de julho de 2014.